Boa noite Cabo de Santo Agostinho Com vocês nessa gravação Pra entrar na história do Cabo de Santo Agostinho Andresa Vieira com os aplausos da plateia Tô orando o forrozeiro do que vai soar Tô ficando arreado, você não vem Com esse rebolar teu corpinho fica mole Nesse boli, boli, nesse vai-vim O coração da cinza é uma desagim Só deseja passar bem com você, meu bem Xim, xim, xim Com você, meu bem Xim, 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 xim Quem foi essa cinza que me deu favor? Vês a morena levanta a mão Ele é um artista, trabalha bem E a morena forrozeira Ele que vive é disposto pra ganhar sim Xim, xim, xim Xim, xim, xim Xim, xim, xim Vou fazer tudo pra ganhar sim Xim, xim, xim Xim, xim, xim Xim, xim, xim Vou fazer tudo pra ganhar sim Convitei a kumata sem baciar Pra cantar em xaxa na Paraíba Comvitei a kumata sem baciar Pra cantar em xaxa na Paraíba Ela veio com uma dança de pele Se pulava que soma a Guariba Ela veio com a dança de pele Se pulava que soma a Guariba E gritava A, E, E, I, O, O E o Silone gritava A, E, I, O, O Já cansada no meio da picadeira E dançando fora do compasso Segureceu a chena pelo braço E gritei No passas sujeira Ouços pisca e toda agafia Te apaixonar não deu millennias Ela gritava A, E, I, O, Y, Lone, grita A, E, I, O, Y Olha, Sebastião A todo mundo do Psy, 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 Psy Pego tudo pro meu bem, Psy, Psy, Psy Pelo coração vazio, vem massinha da Psy Sabia, vem cá também A todo mundo do Psy, Psy, Psy Pego tudo pro meu bem, Psy, Psy Pelo coração vazio, vem massinha da Psy Sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo, Sabia Tu que tá no jabu, Sabia Tu que falam as passarias, Sabia Alivia minha dor Tem pé na pé, Sabia Diz por favor, Sabia Tu que tanto andar no mundo, Sabia Fuziando meu amor, Sabia Se tu quiser, eu invento o vento pra inventar o amor Uma chuva, vem chuvida, pra chuver, pede flor Pra tu ficar cheiroso e vir dançar mais Se tu quiser, poema, um poema, bem cheio de rima Acendo a estrela mais bonita lá de cima Faço tudo o que puder, pra tu ficar mais velho Se tu quiser, eu crio um sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar Te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Segura a gente aqui, tá bom demais Segura a Andresa Ah, chate de bom Bonito demais